Minhas expectativas são boas para representar minha família, meus patrocinadores, meus colegas, meus amigos, que nesse sábado vou estar concorrendo ao Campeonato Brasileiro de Velocross. Sei que tem concorrências muito fortes, sei que a pista vai ser bem técnica, mas eu vou dar o meu melhor para representar toda a minha família e meu município e meu estado. Música 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 Música